Nós convidamos o ministro Patuzananias para participar de uma audiência pública para nós também cobrarmos a regularização fundiária no Brasil inteiro, mas principalmente na Amazônia e em especial no estado de Rondônia. Nós estamos prestes a ter conflitos agrários no nosso estado de Rondônia pela falta da regularização fundiária. Pessoas que foram colocadas no estado, foram assentadas no estado de Rondônia já há mais de 20 anos, 30 anos e não tem o documento das suas áreas.